Cultura das bordas, hoje a gente começa uma nova aventura nessa estreia, falando sobre um assunto também completamente novo, fotonovela. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. A gente está começando uma estreia hoje e o nosso assunto na cultura das bordas vai ser a fotonovela, um gênero pouco conhecido, muitas vezes desprezado e que tem coisas muito interessantes como base de outras formas artísticas que foram se desenvolvendo no mundo da cultura assim chamada erudita ou popular até os dias de hoje. A gente vai rever reverberações disso. Esse programa Cultura das Bordas é uma das playlists do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho, e ele vai ao ar sábado sim, sábado não, sempre às 15 horas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso que inspira também o programa Cultura das Bordas, que é esse livro aqui da Jerusa Pires Ferreira, Cultura das Bordas, que é um livro originalmente sobre edição, comunicação e leitura, mas que tem já nesse livro um comentário sobre um dos artistas que tinha muita familiaridade com a cultura das bordas, que é o José Rubens Lucchetti, que escreveu muitos roteiros para histórias em quadrinhos e até mesmo para fotonovelas. A fotonovela, na verdade, é uma espécie de estratégia de mercado que funciona muito na lógica, que é a mesma da novela propriamente dita. Nesse sentido, ela é muito semelhante. Ela, na verdade, junta duas coisas diferentes. Ela junta, por um lado, o gibi, a história em quadrinhos, cuja inspiração, quando a gente olha essas histórias em quadrinhos mais antigas, é, obviamente, o universo do cinema, principalmente do cinema norte-americano dos anos 30, 40, principalmente do cinema no ar dos anos 40 entrando pelos 50, e, ao mesmo tempo, também ela tem o elemento fotográfico. Ou seja, você tem, inclusive, histórias, aqui, por enquanto, estou mostrando fotografias, desenhos, gibis que são revistas em quadrinhos, mas essas revistas em quadrinhos já apontam o mesmo tipo de tratamento da imagem, de enquadramento, etc., que depois vai ser usado nas fotonovelas. No Brasil, também, isso se disseminou muito com as revistas em quadrinhos, e aqui a gente tem, particularmente nesse terreno, as revistas de terror, que são particularmente importantes nesse terreno. Algumas dessas revistas de terror também usavam elementos de organização espacial muito superiores àquilo que, muitas vezes, era feito em outros universos. Então, tinha umas ousadias que eles faziam que apontavam muito para o terreno do cinema. E, ao mesmo tempo, também, você tem essas inventividades, como nessa revista aqui, você tem um conto de terror escrito e, ao mesmo tempo, você tem umas ilustrações que funcionam sendo como uma espécie de comentário do texto, quase passeando junto com aquilo que você está lendo no texto. Então, esse tipo de expertise, o inspirador para essa ideia de cultura das bordas, que é o José Rubens Luquete, é alguém que escreveu vários roteiros para o cineasta José Mugica Marins e também para revistas em quadrinhos, que são, na verdade, quadrinizações, muitas vezes, do próprio filme. Nesse caso, A Meia Noite Levarei Sua Alma, do José Mugica Marins. Eu estou mostrando essas coisas aqui para que vocês entendam que o modelo da fotonovela é o modelo da revista vendida em bancas de jornais, só que adaptado ao outro emergente modelo que estava se colocando nos anos 60, no mundo da mídia, que era, e principalmente da televisão, que é a novela de televisão. Então, a revista era como se a revista se fundisse com a novela de televisão. Eu vou colocar aqui mais um exemplo disso. Jacques Douglas foi uma dessas publicações que tinham essa característica, aqui a gente está vendo isso num vídeo feito por fãs desse tipo de revista que tem aqui no YouTube, assim como o vídeo anterior que a gente pôs na abertura aqui. Nesse vídeo você pode acompanhar a história quadrinho por quadrinho, ou seja, a pessoa se deu um trabalho miserável de ficar filmando quadro por quadro da história. Mas era exatamente esse efeito que hoje é emulado pelo YouTube e que é o efeito produzido pelo artista da fotonovela. Ele procurava fazer o mesmo enquadramento que era o enquadramento da televisão, então você tinha um resultado ótico a princípio semelhante da televisão, só que com fotografias fixas. Você podia levar isso para casa. A fotonovela é tributária também de uma outra coisa, que é a anterioridade que ela tem em relação ao videocassete e ao material de vídeo que nós conhecemos hoje e a portabilidade desse mesmo vídeo. Ou seja, a fotonovela pertence a uma época em que o domínio das técnicas de representação através da imagem se dá de forma muito diferente daquela que a gente conhece hoje em dia. Ou seja, é um universo em que todo esse processo de produção da imagem é desconhecido do público, ao qual o público não tem acesso. Então, a fotonovela é uma espécie de novela portátil. Era aquela novela que você podia ir na banca de jornal e comprar. Era o episódio cinematográfico que você não ia ver na televisão, mas tinha todas as características do cinema e da televisão. Ou seja, ela misturava esses elementos todos. Nos anos 60, a fotonovela era absolutamente presente na vida das pessoas. E ela vinha principalmente de uma grande fonte produtora que eram os produtores italianos. Havia uma revista que a gente poderia dizer que é a revista principal da fotonovela no Brasil, que era a revista Grande Hotel, mas ainda assim também havia outras revistas, várias outras revistas. Se você fizer uma pesquisa sobre fotonovela no Google, você vai achar uma quantidade enorme de diferentes publicações. A fotonovela é realmente uma coqueluche nessa época. E ela se confunde com outro tipo de publicação, que é a publicação de astros da televisão e do cinema. Primeiro eram as publicações sobre astros do cinema e, com o advento da televisão, proliferam as publicações sobre televisão. Hoje a gente está acostumado a procurar a programação de um canal tipo Netflix, indo no próprio canal e procurando os filmes. Naquela época você não tinha esse tipo de disponibilidade, porque era impossível você pensar em qualquer coisa próxima à ideia de interatividade. Então, o que acontecia? Você comprava uma revista que tinha a programação da televisão. Havia uma revista muito famosa no Brasil nos anos 60 para essa finalidade, que era a revista Intervalo, que tinha como seus principais anunciantes os próprios canais de televisão e também os produtos que também eram anunciados no canal de televisão. E essa revista fazia par com as outras revistas, que eram as revistas de fofoca. Alguns mais velhos devem lembrar que a mais famosa, que foi dessas revistas de fofoca sobre astros e estrelas da televisão, era a revista Amiga. Mas teve várias outras, Sétimo Céu, Capricho, etc., que depois mudaram o seu escopo, a sua linha editorial para outra finalidade. Então, por exemplo, a revista Capricho voltou para as adolescentes, mas durante certa época ela se destinava também ao público feminino, mas o público feminino ficava em casa acompanhando novelas. e, portanto, vivia esse mundo das novelas. E as revistas de fotonovela eram uma espécie de plus em cima disso, elas faturavam em cima também desse processo das novelas. Curiosamente, os atores das revistas de fotonovelas não eram tão conhecidos entre nós. Como eu disse, eram atores principalmente de proveniência italiana. Depois também proliferaram muitas fotonovelas importadas do México. Isso vai dar em alguma coisa que vocês já devem estar imaginando que aconteceu aqui no Brasil. Durante muito tempo, a fotonovela foi principalmente a fotonovela italiana. Os italianos já tinham essa tradição cinematográfica, do tratamento da comédia e do tratamento da história ligeira, da história amorosa convencional. E eles se notabilizaram, não tiveram muito esforço em se notabilizar nesse modelo específico da fotonovela, que é a fotonovela com uma trama geralmente curta, mas com um certo grau de idas e vindas, com atores principais, que são geralmente o herói e a heroína, quer dizer, o esquema romântico da narrativa de fotonovela, e usando atores de um cast que foi se notabilizando como um cast de fotonovelas. Tanto que hoje, se você procurar no YouTube, se colocar fotonovela italiana, você pode vir a encontrar, inclusive, a compilação de fotos dos principais atores de fotonovelas. Quem acompanhava e colecionava fotonovelas conhecia esses atores. É um filme no YouTube, inclusive, também, que é de pessoas no México que colecionam até hoje fotonovelas, que são colecionadores de fotonovelas. Esse fenômeno, digamos, se espalhou por toda a América Latina de modo geral. Nos países de língua hispânica e no Brasil, a fotonovela se disseminou de uma forma extraordinária, além de ser, na Itália, um tipo de prática midiática, artística muito interessante. Agora, por que a fotonovela teria que ver com aquilo que a Jerusa Pires Ferreira fala da cultura das bordas? O que na fotonovela é a cultura das bordas? A fotonovela é justamente uma representação desse tipo de construção da cultura que se alimenta de elementos que vêm do centro e da periferia simultaneamente. A fotonovela, naturalmente, é endereçada a um tipo de leitor massivo, mas ela carrega consigo vários elementos de produção que são complexos e que estão presentes também, inclusive, nas produções cinematográficas. Em que pese o fato de que a fotonovela é alguma coisa que usa desse repertório, da produção cinematográfica e da produção televisiva, aquilo que serve a um determinado enredo, que por sua vez também é um enredo bastante carregado de clichês, de coisas que já são bastante conhecidas, ao mesmo tempo, houve um desenvolvimento e uma sofisticação da fotonovela equiparável ao que houve também em relação às histórias em quadrinhos. Então, há algumas fotonovelas que são realmente mais curiosas. Essa série mesmo que eu mostrei ainda agora, do Jack Douglas, por exemplo, era uma série que muitas vezes tinha algumas ousadias. A principal delas sendo a tendência a usar como referência os próprios enquadramentos e as próprias técnicas cinematográficas que estavam naquele momento se desenvolvendo. Uma outra coisa curiosa também é que a fotonovela usa algo que depois iria se tornar culte, ia ser cultuado, vamos dizer, num universo cultural mais sofisticado, que é a fotografia preto e branco. E ela o fazia por uma questão de facilidade. Na medida em que foi se barateando o custo para a imagem colorida, as fotonovelas também ficaram ultra coloridas. E isso deixou para trás um certo modelo de fotonovela preto e branco, que, por sua vez, foi ficando cada vez mais raro e mais interessante. O enredo das fotonovelas, de certa forma, não diferia fundamentalmente do enredo das novelas de televisão. E a gente poderia, inclusive, dizer que tem a mesma divisão que você tinha nas novelas de televisão, no caso brasileiro. A novela das seis horas, que é uma novela mais leve e romântica. A novela das sete, que já é uma novela que tem uma densidade psicológica um pouquinho maior. A novela das oito, que sempre tem uma situação dramática mais pesada. Isso falando de uma grade que eu conheci. Hoje em dia isso já mudou muito. E a novela das dez, que era a novela mais sofisticada, etc., você podia dizer que tinha esses horários de novelas também nas fotonovelas. Quer dizer, você tinha fotonovelas que eram fotonovelas que cometiam maiores ousadias. O problema é que as fotonovelas mais ousadas desapareceram completamente porque elas foram produzidas exatamente no momento em que a própria fotonovela começou a perder o sentido. A fotonovela declinou muito justamente quando se deu essa guinada, essa mudança nas próprias revistas relacionadas com a televisão. Quando, como eu disse, as revistas que eram revistas destinadas a um público consumidor feminino, mas não direcionado, como a Capricho, por exemplo, passaram a se voltar para um público específico. Isso veio em consequência de uma mudança editorial no próprio mercado editorial brasileiro. Então, a partir de certo momento, que se dá mais ou menos ali nos anos 80, há uma brutal modificação que tem que ver com o fim da censura, que tem que ver com a aparição de novos mercados e que tem que ver também com o desenvolvimento de novas tecnologias. Dessas, primeiro, a televisão colorida e, segundo, e principalmente, a aparição do videocassete. A partir da disseminação do videocassete nos anos 90, você tem, então, uma total inutilidade da fotonovela. A fotonovela naufraga completamente porque o videocassete toma esse lugar. Seja porque as pessoas podiam gravar os capítulos da novela para assistir depois, seja porque houve uma oferta, disseminou-se uma oferta muito grande de imagens em movimento e as pessoas já não viam mais interesse em comprar uma história em quadrinhos fotografada, como lhes parecia a partir de então a fotonovela. Então, a fotonovela vai desaparecendo e vai cedendo lugar a outras formas, sem que, no entanto, desapareça a história em quadrinhos, que, por sua vez, vai ganhando, a gente sabe, nos anos 80, um novo caminho completamente diferente, com um novo tipo de desenho, com ousadias maiores, com humoristas, por exemplo, que desenvolvem técnicas de desenho muito singulares. Então, abrem-se novos mercados, também em função do fim da censura, que modificam muito isso nos anos 80 no Brasil. Isso, de um modo ou de outro, também aconteceu em várias outras partes do mundo. De modo que, então, o auge das fotonovelas mesmo pode ser situado exatamente no período dos anos 60. Nesse período, inclusive, em que se dá toda uma transformação, também no mercado musical brasileiro, toda uma transformação no mercado midiático brasileiro, é um conjunto de transformações que se dá simultaneamente, a partir, principalmente, de 1965, quando a televisão brasileira passa a ter um horário nove à noite preenchido, principalmente, por música popular. O que faz com que, depois, outros horários possam ser cogitados para outras atividades dramatúrgicas, e já vai se consolidando também, se desenvolvendo a própria atividade dramatúrgica na televisão. É nesse contexto que eu vou contar a história que eu vou contar para vocês. Quando acontece o ato institucional número 5, em 1968, que fechou tudo, estabeleceu a censura, e as prisões arbitrárias, e o fim do habeas corpus e tudo mais, ou seja, o recrudescimento da ditadura militar, saiu na revista Manchete uma reportagem de uma espécie cronista, uma repórter que era cronista da vida cultural da época no Brasil, e, particularmente, no sudeste do Rio de Janeiro e São Paulo, nesse eixo do Rio de Janeiro e São Paulo, que era a Marisa Alvarez Lima. Ela se valeu de uma frase do Oswaldo de Andrade, que dizia que a gente não está na Idade da Pedra, mas na Idade da Pedrada, e aí ela lançou, ela fez uma reportagem usando alguns artistas de televisão, como esse que vocês vão reconhecer imediatamente, o Caetano Veloso, e a reportagem era Marginália, a arte e cultura na Idade da Pedrada. Essa reportagem trazia uma compilação do que estava acontecendo no momento, principalmente dentro de uma coisa que se chamava genericamente de anti-arte, e teve um sentido muito especial ao sair essa reportagem, imediatamente após, talvez no dia seguinte, a publicação do AI-5, porque isso punha, de certa forma, todos esses artistas em risco, porque os exibia, mas, ao mesmo tempo, parecia, se configurou como uma espécie de protesto contra a situação que estava se vivendo naquele momento, que era uma situação de radicalização e de politização muito grande. Dentre esses artistas que estavam nesse protesto, ou que estavam arrolados nessa série de reportagens, estava um artista chamado Despinatari. E Despinatari é o autor desse poema aqui, que é uma nota de dólar, com o Cristo no lugar de Fiji, e aqui atrás está escrito Cristo é a solução. Imaginem isto saindo nessa mesma época, isso tudo para dar uma ideia para vocês do nível de radicalidade que estava proposto nessa reportagem. todos os principais artistas da época, José Celso Martínez Correia, que vinha de dirigir, no ano anterior, em 1967, a peça O Rei da Vela, que pôs de novo em circulação Oswaldo de Andrade, Despinatari, Rubens Gershman, Helio Eticica, quem mais está aqui? Os Mutantes, Rogério Duprá, Fernando Campos, Ligia Papi, até o humorista Jaguar, enfim, vários artistas apareciam nessa reportagem, tinha até um padre nessa reportagem também, e essa reportagem, na verdade, fazia esse meio de campo da narrativa, depois ela veio a publicar isso nos anos 90, na editora Salamandra, nesse belíssimo livro aqui, chamado Marginália, Arte e Cultura na Idade da Pedrada, depois eu ponho a referência aqui da Marisa Alvarez Lima. Nesse livro, então, você encontra essa reportagem que ela fez, e aí eu quero falar um pouquinho sobre essa reportagem e sobre algumas outras coisas que cercam esse acontecimento, a partir de algo que eu escrevi nesse livro que eu publiquei há dois anos atrás, Despinatari, que é uma espécie de, saiu pela coleção sapiência da Eduque, da editora da PUC de São Paulo, e é uma espécie de mini-biografia do DESC, essa coleção é uma coleção destinada a falar de alguns professores importantes da PUC de São Paulo, e eu estava trabalhando na revisão desse texto para uma eventual publicação futura, e aí eu topei com uma passagem aqui justamente que contextualiza isso e junta com muitas outras coisas. Então, esse fenômeno de cultura das bodas, que é a fotonovela, tinha algumas características daquilo que, e sobretudo essa reportagem da Marisa Alvarez Lima, tinha algumas das características que são citadas dentro do conceito que o Despinatari cunhou de produssumo. Produssumo é uma palavra estranha, que na verdade é mistura, é muito simples, é mistura de produção e consumo. Essas duas esferas, produção e consumo, supostamente estavam separadas dentro de um pensamento de esquerda, dentro de um pensamento progressista no Brasil dos anos 60, ou você se voltava para a produção de coisas inovadoras, interessantes, ou então você estava somente na esfera do consumo, recebendo e comendo essas coisas acriticamente. expressões como produssumo e geleia geral são expressões que o Despinatari pôs em circulação nessa época e que foram muito discutidas dentro desse livro aqui chamado Contra Comunicação. Estou mostrando para vocês aqui a primeira edição do livro Contra Comunicação. Contra Comunicação. E ele tem várias edições. Também vou colocar aqui na explicação do vídeo a referência da última edição do livro. Mas nesse livro, que é um livro que acabou saindo no começo dos anos 70, mas que tem textos que são de todo o período dos anos 60, você encontra, entre outros textos, um texto chamado Teoria da Guerrilha Artística, que é escrito exatamente no calor da hora da situação, ou seja, 1967, 1968, por aí. Eu não estou vendo aqui a data agora. Mas eu vou pegar aqui a minha narrativa sobre o produssumo do Despinatari, e aí vocês vão entender um pouquinho mais o que eu estou querendo dizer. Nos anos 60, na publicidade, para pegar um caminho que podemos iniciar em retrospecto já no fim da década, com o então jovem professor Desce produzindo um documento endereçado a alunos de comunicação com a forma de uma fotonovela. Como que isso aconteceu? É preciso mencionar primeiro um outro livro posterior ao Contra Comunicação, que eu mostrei para vocês aqui ainda agora, um livro chamado Informação, Linguagem e Comunicação, que vem antes em 1968. Vem antes, quer dizer, ele sai, Informação, Linguagem e Comunicação, sai no calor da hora, mas ao mesmo tempo Desce está produzindo outros textos que estão dentro disso aí, e tanto é que na reportagem que eu já citei da revista Manchete, da Marisa Guares Lima, ele usa esse termo produssumo. Mas vamos lá. Enquanto o Informação, Linguagem e Comunicação é um manual dividido em partes didaticamente organizadas para dar conta da teoria da informação, da estética e comunicação de massas e da semiótica, o outro, o Contra Comunicação, é uma compilação de artigos que foram escritos desde o famoso salto participante, que é o momento em que a poesia concreta se associa à questão do compromisso social. Quando eles acrescentam, como um pós-escripto, ao manifesto da poesia concreta, a frase de Vladimir Mayakovsky, que não há arte revolucionária, só a arte revolucionária, se houver forma revolucionária. Então, forma revolucionária. Eu não estou citando exatamente como é, mas, enfim, é isso. Fala-se da criação de uma... Entre outras coisas que são faladas nesse livro, do que ele fala no livro? Ele fala da criação de uma TV educativa, que estava sendo criada naquela época em São Paulo, fala de futebol, fala de arte pop, fala de código diante dos repertórios, fala de chacrinha, McLuhan, cibernética, teoria da informação, rock and roll, e o que mais houver, incluindo ainda um primeiro texto, um pioneiro texto sobre o happening. Na verdade, na mesma época que ele escreveu sobre o happening, somente um outro autor, na verdade, uma autora tinha escrito sobre esse assunto, que era a Susan Sontag, nos Estados Unidos. Quero crer que isso não era um texto conhecido aqui no Brasil, nessa época, de modo que o texto do DS funciona como uma espécie peculiar de ser um texto bem mais curto, não tem a profundidade de análise do texto da Susan Sontag. Mas uma coisa interessante no texto do DS é que ele já começa bem, porque o texto se chama, que está aqui nesse livro também, o texto se chama o que acontece quando o happening acontece. E aí o trocadilho, happening, acontecer, já está implicado nisso aí. Em muitos aspectos, esse novo livro, na verdade, é a verdadeira imagem do inovador que ele foi. A primeira edição dele é de 1971, e nele ele reuniu os textos que ele publicou na imprensa durante os anos 60, que testemunham justamente a proximidade com o tropicalismo. Deixa eu pular um pedacinho aqui, que não tem muito interesse para o que a gente quer falar aqui. Lá pela página 75, na parte dedicada à comunicação, topamos com um ensaio, um título até certo ponto convencional, se chama-se De um Novo Gênero Literário. A sua leitura, a leitura desse artigo, no entanto, abre-se para um roteiro chamado Desatinos do Destino, com o subtítulo de uma audiofotonovela. Então, quando ele fala, surge um novo gênero literário, ele está falando, na verdade, de um roteiro, está aqui, de uma audiofotonovela. E ele conta aqui, inclusive, que ele está apresentando isso enquanto um possível gênero literário, acrescentando que muitos efeitos podem ser obtidos mediante o adequado tratamento verbal, tanto nas indicações de áudio, como nas indicações de vídeo. Não é que existisse, não é que o videoteipo estivesse disponível para o uso comum de cada pessoa, nem eles dispunham de câmeras de vídeo. Como é que eles fizeram com isso aqui? Na versão que, ora, se dá ao público, várias indicações foram amenizadas, mesmo porque ela também se destina a uma dupla função didática. Aos que não têm ideia de como se preparam roteiros para fotonovelas, películas de cinema, novelas e comerciais de TV, e aos alunos de comunicação, para efeitos de exercícios de decupagem e visualização, por exemplo, sem falar do interesse que possam vir a ter na produção concreta de fotonovelas e audiofotonovelas. Por que ele fala de fotonovelas e audiofotonovelas? Porque as fotonovelas não tinham áudio, obviamente, e ele está introduzindo esse novo elemento. Como é que ele fez isso? A partir disso, ele transformou esse roteiro, que seria o roteiro de uma possível fotonovela, numa performance apresentada no Teatro Ruti Cobar, no Teatro Galpão do Ruti Cobar, em São Paulo, em 2 de janeiro de 1970. E, além disso, eles registraram isso aqui. Agora, o mais interessante é que os principais intérpretes da audiofotonovela seriam... Bom, os heróis são Paolo e Marguerita, e esse Marguerita, obviamente, tem a ver com a Margarida, lá do Fausto. A intérprete era talvez uma não-atriz, ou, enfim, uma pessoa ligada ao grupo, chamada Tânia Taterka, e o intérprete do personagem principal era ninguém menos do que o maestro Rogério Duprá. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Além disso, a gente vê aqui no elenco Damiano Cozzella, outro maestro ligado ao grupo dos maestros que trabalhavam com os tropicalistas, fazendo o papel de Andréa. Depois, Desce Pinhatário, o próprio Desce Pinhatário, fazendo o papel de Umbeto. É interessante notar que é uma gozação aqui, porque esse nome Umberto evocava uma série de nomes típicos das fotonovelas italianas, principalmente, onde os personagens tinham realmente nomes italianos. Aliás, essa coisa do nome italiano tem uma reverberação muito forte no Brasil. O cantor, na época, da Jovem Guarda no Brasil, Gerry Adriani, tinha esse nome por causa da influência dos italianos. Ouvia-se muito música italiana. O primeiro grande sucesso de música jovem no Brasil dos anos 60 era o sucesso italiano, da Rita Pagone, da Temio Martello. E, quando Roberto Carlos foi se apresentar no Festival Internacional da Canção, ele foi no famoso Festival de San Remo. E, lá no Festival de San Remo, ele cantou uma canção do Sérgio Endrigo, autor italiano, chamada Canzone perte. E ele cantou em italiano. Então, havia uma certa nobreza no mundo pop brasileiro em relação ao mundo italiano. Isso é muito interessante como fenômeno de cultura das bordas, porque, ao mesmo tempo, trata-se de culturas periféricas se identificando com uma cultura latina que, diríamos, seria, de certo modo, hegemônica, mas que, no entanto, tem uma familiaridade total. Quer dizer, se não fosse assim, não haveria o consumo conspícuo de música, de cantores, de intérpretes e de fotonovelas italianas. Muito embora as pessoas não se esforçassem para aprender italiano, não fosse uma língua da moda, necessariamente, mas tudo que vinha da Itália tinha um certo sabor nesse sentido. E aí, você tem, na novela, esses personagens, na fotonovela chamada, claro, ironicamente, Desatinos do Destino, que é um trocadilho. Você tem o Rogério Dupral, o Damiano Cozzello, o Despinatari, atuando, além da Tânia Tatec, e um narrador, que era um narrador que trabalhava, que tinha uma voz grave, que trabalhava, inclusive, para programas de televisão, muito famoso, chamado Solano Ribeiro. E aí, há uma coisa no roteiro aqui que chama a atenção, que a trilha sonora é do Damiano Cozzello, os letreiros são do Franklin Rorilca, que valeria um outro programa, só para falar sobre ele, que é absolutamente sensacional, e a fotografia de Luiz Carlos Altoori e Eduardo Ribeiro. E aí, você diz assim, mas que fotografia? Aí, você procura no livro, cadê a fotografia, cadê a fotografia? Não tem a fotografia, mas isto foi fotografado. E aí, vem o outro dado interessante para o nosso olhar em retrospecto. A fotonovela foi efetivamente fotografada. Ela se chamava audiofotonovela porque ela era uma sequência de fotos que era exibida sob a forma de slides acompanhados de uma narração e de uma música. Isso não era uma coisa incomum na época. Isso tinha até um nome, e foi adotado por artistas, principalmente das artes visuais, e tinha um nome que é curioso, é um nome curiosíssimo hoje em dia, que é um dos nomes seria Slideshow, que a gente conhece hoje, associado àquela ideia do PowerPoint, que é uma ideia muito americana. Mas o nome que pegou aqui no Brasil, que se usava na época, era audiovisual. Então, por isso é que ele coloca aqui audiofotonovela. O audiovisual era isso, que depois virou a denominação de tudo que se faz usando só imagem e movimento, mas eram imagens fixas, fotografadas e transformadas em slides, que era a única forma de você ter algo próximo do cinema, feito domesticamente, porque o equipamento que era portátil e disponível era esse, o Super 8 existia. Mas o Super 8 era uma tecnologia muito cara, acessível para pouquíssimas pessoas, e a revelação dos filmes Super 8 não era tão cara assim, mas a compra dos insumos para o Super 8, e, sobretudo, o equipamento para o Super 8, era caro. Então, era um hobby caro. E não produzia um efeito tão interessante, porque cada magazine Super 8 tinha três minutos de duração, que te obrigava a fazer edições continuamente. Não era como um vídeo que bateu completamente, quer dizer, a aparição das câmeras de vídeo destruiu completamente o Super 8, justamente na medida em que você colocava uma fitinha lá na sua mini-DV, ou na sua câmera de vídeo mesmo, VHSC ou coisa assim, e filmava durante um tempão, e filmava domesticamente. Então, essa transformação do vídeo e a transformação na portabilidade do vídeo encerrou a carreira do Super 8, porque o Super 8 dependia de revelação, coisa que o vídeo já trazia instantaneamente, e encerrou também a carreira de algo ainda mais complicado, e que era uma adaptação, que era justamente o audiovisual, a sequência de slides acompanhados de uma música ou de uma narrativa. Pois foi isso que foi feito pelos alunos da USP, com o Décio Pinhatari, como professor, durante esse período, e usando esses atuadores que eu mencionei aqui. Vamos voltar lá para a gente entender por que isso aparece lá. O professor Décio ensina um modo de fazer roteiro e sugere que os alunos façam os seus. Uma versão em slides protagonizada por ele mesmo, Rogério Dupra e Damiano Cozella, foi feita na época. O resultado é absolutamente hilário. Infelizmente, eu não tenho como mostrar isso aqui, mas trechos disso foram mostrados no documentário sobre o Décio Pinhatari, perdão, sobre o Rogério Dupra, que foi exibido na TV Cultura, em São Paulo, anos atrás, e que é possível encontrar fragmentos aqui, eu vou colocar na explicação do vídeo algumas referências, alguns fragmentos desse documentário. Nesse documentário sobre o Rogério Dupra tem, então, trechos, pequeninos trechos, dessa audiofotonovela. Tânia Taperca e a Ingênua Marguerita, evidentemente uma paródia da Margarida do Fausto Guedes, o narrador Solano Ribeiro, tinha a voz na memória de todos, pois era o mais requisitado locutor de filmes documentários e programas de TV, e a trilha sonora ficaria a cargo de Damiano Cozella. Os letreiros foram feitos pelo general Franklin Rurilka, que em Dessi dedica uma comovida homenagem a um outro livro dele chamado Errâncias. É um gênero popular desaparecido, portanto, é uma espécie de história em quadrinhos com fotos ao invés de desenhos. A fotonovela era efetivamente uma coqueluche na segunda metade dos anos 60 no Brasil. Então, essa brincadeira que o Dessi, o Rogério Dupra, o Damiano Cozella fazem com a fotonovela, atinge em cheio o coração de um tipo de mídia que era ainda extremamente popular na época. O formato se desenvolveu especialmente na Itália, de onde vinha a franquia da revista Grande Hotel, a sua principal divulgadora, junto com várias outras publicações das editoras hoje desaparecidas, como a Rio Gráfica e a editora Vecchi, que tinha, inclusive, era de propriedade de italianos ou descendente dele. Quando ouvimos a música de Caetano dizer o sol nas bancas de revista me enche alegria e preguiça, quem lê tanta notícia é mais fácil descobrir que o sol era um jornal do que imaginar as coloridíssimas bancas de fins dos anos 60 e início dos 70, onde visejavam centenas de títulos. A Itália, por outro lado, vinha sendo uma usina de produção cultural para o Brasil desde muito antes, com o cinema e depois na Jovem Guarda, com cantores que desfiavam o repertório daquela origem. Daí os nomes, como eu já falei, com o Gerri Adriani, Rita Pavone, que era italiana mesmo, fizeram um tremendo sucesso aqui, com a canção que eu já citei, Dátia Mil Martelo, e também o Roberto Carlos no Festival de Sanremo. A fotonovela do Desce era um comentário irônico, inserido que estava em um movimento deflagrado, ao que consta pelo próprio Desce para o Rogério Duprat. Aí vem o detalhe interessante. Na passagem de 1968 para 1969, quando se confirma o golpe, dentro do golpe com a I-5, Desce e Rogério chegou à conclusão que só a nova barbárie abre sempre sensibilidade aos contatos vivos. Isso é uma passagem do próprio Desce Pinhatari, falando na reportagem da Marisa Alvarez. Diz ele ainda, só a nova barbárie, esse nova barbárie está em letras maiúsculas, abre a sensibilidade aos contatos vivos. Os ushers de Poe chegam a um tal requinte dos sentidos que só podem suportar a grossura do paladar. Por que ele fala dos ushers de Poe? Porque o Poe tem, o Edgar Allan Poe, o escritor Edgar Allan Poe, tem um conto, Edgar Allan Poe, aliás, que é um fenômeno de cultura das bordas, talvez o autor mais citado e mais admirado pelo Zé Rubens do Quete. Sempre o Zé Rubens do Quete se inspira nas histórias, os contos de terror do Edgar Allan Poe. Esse Edgar Allan Poe tem um conto chamado A Queda da Casa de Usher. Usher era o habitante dessa mansão que desenvolve esse nobre, chamado Usher, desenvolve no conto, o que se conta é que ele desenvolve uma sensibilidade tão exacerbada, tão sofisticada e tão sensível, uma atitude tão sensível com as coisas que ele não consegue nem suportar nenhum ruído, nenhum barulho, nenhuma perturbação. Ele fica absolutamente vivendo quase numa redoma de cristal. Então, é dessa sensibilidade usherista, de que fala o Désio Pinhatari, que chega a um tal requinte dos sentidos que só pode suportar a grossura do paladar. Ou seja, ele, de certa forma, está dizendo aqui que aquilo que é da extrema sofisticação se junta com aquilo que é do universo da mais abjeta grossura. o Rogério Duprá propósito disso, quando ele comenta isso, ele diz assim, a gente foi buscar as coisas mais réis, mais porqueiras mesmo, no que ele revela uma certa atitude um tanto preconceituosa, mas que, evidentemente, está embutido nisso aí uma ideia que não é de todo modo verdadeira, de que essa produção cultural popular seria desprovida de certa profundidade. Eu creio que, na época, o raciocínio era um pouco mais sofisticado. No fundo, talvez eles estivessem buscando como a própria pop art, o movimento que essa atitude evoca é o movimento da pop art, a associação entre o universo do mais desabrido consumo e aquilo que teria uma certa que seria do universo da produção. Daí o termo produção juntando-se a consumo. De um lado, a sofisticação que contraria a lógica do consumo, de outro lado, o consumo exacerbado e permanente. Essas duas coisas juntadas, o grosso e o fino, como, usando uma ideia do Levi-Strauss, o próprio Despenhantari fala. Noções que a reportagem onde se insere esse texto passa a fazer circular. idade da pedrada, Oswald, marginália, que vai ser muito usada por Torquato e por Helio de Sica, e produsumo, um palavrão que o Despenhantari irá cunhar na tentativa de aproximação dos antípodos de produção e consumo. Evocando a ideia já encontrada em Oswald, por eles reciclada no slogan Só o consumo constrói, Rogério Duprá e Despenhantari resolvem partir para o kit. Mas, eu queria chamar atenção em relação a isso aqui. Muito embora eles fizessem uso do kit, muitas vezes, mas o que a gente está falando aqui de cultura das bordas ultrapassa um pouco essa ideia do kit e é, inclusive, na proposição da própria Jerusa, uma tentativa de ultrapassar essa noção do kit. O kit é uma ideia que foi desenvolvida principalmente por um livro que foi muito lido também nos anos 60, do Abraham Mowles, um livro de um investigador, de um pensador alemão que desenvolveu essa ideia imaginando que haveria uma espécie de degradação da informação no mundo do consumo. Entretanto, o que se observa é que mesmo nesse mundo do consumo o que há não é propriamente uma degradação da informação, mas uma filtragem da informação para certos propósitos dependendo do contexto. Ou seja, o kit é muito propenso a uma certa atitude preconceituosa em relação àquilo que provém de uma faixa larga de consumo que evidentemente está identificado a um público consumidor de mais baixa renda. Enquanto haveria uma sofisticação, uma elevação naquilo que custa evidentemente mais caro e está acessível a um determinado público mais privilegiado. Então, prosseguindo aqui, Rogério Dupra e Déspia resolvem partir para o kit e fundam um movimento fictício chamado Marda. Marda seria movimento radical, não, movimento de arregimentação radical em defesa da arte. E isso, evidentemente, tinha vários intertextos, porque estava-se vivendo uma época de muitos movimentos, de muitas siglas, de muitos agrupamentos que seguiam siglas, inclusive agrupamentos políticos clandestinos. Isso circulava muito, então tem uma ironia em cima disso aí. Tem o movimento, no termo tem movimento de arregimentação radical, então tem o radical, que é evidentemente irônico aí, em defesa da arte. Mas que espécie de arte é essa que estava sendo defendida por eles? O Marda pretendia proclamar o lixo como luxo. Reunidos ao pé da estátua do Borba Gato em Santo Amaro, os integrantes do movimento proclamaram ser aquele cometimento escultórico a mais elevada obra artística da humanidade. Desatinos do Destino também era Marda. Então, essa fotonovela também tinha essa característica Marda, assim como as fotos de grupos de artistas reunidos em torno da réplica de um avião na Praça do Avião, que é uma praça que existia em São Paulo, próximo ao quartel da aeronáutica, entre os quais se encontram Jô Soares, Helio Ticca, Duprat, Stelstockler e Zé Gripino de Paula. Todos eles participaram, de certa forma, desse, ou estavam ligados de alguma maneira a esse Marda. Tanto é que, falando em Zé Gripino de Paula, o filme Hitler do Terceiro Mundo de Zé Gripino tinha algo de Marda, como tinha algo muito de pop art, com Jô Soares gordíssimo, vestido de samurai, o monstro de espuma, que, na verdade, é uma citação ao Coisa da história em quadrinhos, Quarteto Fantástico, e o campeonato que tenta fazer dezenas de pessoas caberem numa Kombi. Agripino já tinha escrito Panamérica, narrativa à época que contava como seus personagens John Kennedy, o Papa, Elvis Presley, Mark Luther King, o livro Panamérica Tempo, vocês podem procurar, e o mesmo Jô, o mesmo Jô Soares, fotografaria desse, tendo ao lado a imagem de um super-homem, do qual saia um balão onde se lia Ninguém é Perfeito. Marda era a radicalização da estética do mau gosto, que de algum modo já apareceram com a regravação do Vicente Celestino no disco Panis et Circensum, que o Dessa sempre lembrava que estava no latim errado, devia ser Panis et Circensum, que reúne a turma do tropicalismo. Era evidente, devedora da pop art, o que se nota nos textos de Agripino, Jorge Maltz, nem o mesmo top 4 metros. Aliás, é interessante observar que a letra do Coração de Mãe do Vicente Celestino tem alguma coisa que eu estou comentando, inclusive, nas lives de Arte ao Vivo, vou deixar o card aqui, quando eu falo sobre o drama barroco alemão, tenho falado sobre isso, semana que vem vou voltar a esse assunto na live de Arte ao Vivo, e a gente tem comentado isso sobre algumas semelhanças que há entre alguns enredos do drama barroco alemão e até histórias como essa do coração pingando sangue e da mãe dizendo meu filho se feriu, etc. Enfim, há o tom que era esse de Vicente Celestino, muito bem equacionado musicalmente pelo Rogério Duprá, que era o mestre nisso aí, e ao que ele se dedica principalmente, porque nessa época está absolutamente inserido nessa história de fazer trilhas para filmes, trilhas de jingles, etc., então ele manipula muito bem essa linguagem musical que sublinha uma certa dramaticidade, que tem, que evidencia o lado irônico dessa própria dramaticidade, então isso está presente também, já estava presente no próprio Panem et Cicense, ou Panem et Cicense, como que é, com razão desse clientário. Na reportagem da Marisa Alvarez Lima, que flagra a substância impulsionadora disso, se pode ver, por exemplo, o esquecido cineasta Fernando Campos, autor de A Viagem em Tupi, Arnó Tupi, posando na base da estátua do Boba Gato, ou os mutantes vestidos de bruxos, tendo ao lado a escultura de uma banana gigante produzida por Antônio Henrique Amaral, que inclusive apareceria depois lá no programa que o Caetano e Gil vão fazer, na TV Divino Maravilhoso, a toga de bananas do Caetano Veloso, que ele se apresenta numa apresentação do Chacrinha, o próprio Chacrinha, tudo isso talvez fosse muito marda, mas não tão radical quanto o próprio, o movimento, na sua afirmação radical do mau gosto e na defesa ilustrada do junk food cultural. O Contra a Comunicação do Despe Atar é um livro que certamente tem um pouco de marda, onde se encontra um texto sobre o Corpo Santo, que é um artista, um teatrólogo do século XIX, ainda pouco conhecido no Brasil na sessão de literatura, o artigo de jornal que acontece quando o happening acontece, que eu já mencionei aqui. E, ao mesmo tempo, nisso que ele chamou de culto citando o Herbert Reed, um autor de teoria da arte, ele comenta Volpe, comenta Drummond, fala sobre anti-arte e mistura, e ainda por cima, esse é um livro que mistura elementos, novamente, está aqui, elementos de história em quadrinhos. Então, o livro todo, ele também tem essas ilustrações que são trechos, ainda era mais possível fazer isso em outra época, senão hoje ele enfrentaria o processo de secomics, não sei, mas ele tem essas ilustrações que citam também passagens de história em quadrinhos. Então, o livro, por sua vez, tem charges, tem figuras que ele retira da mídia, e, portanto, é um livro que faz esse mesmo projeto. Ele, por exemplo, cita aqui o Cláudio Ceto, que é um desenhista extraordinário que fazia histórias, esse é um outro subgênero também que tinha muito nas histórias em quadrinhos no Brasil, que era o subgênero de lutas marciais, histórias de kung fu, de karatê, enfim, de outras histórias desse tipo, que eram publicadas nos anos 60 e que eram editadas pela editora Edrel, uma dessas várias editoras das quais a principal era a editora Brasil-América, que publicou vários dos personagens, desde revistas de super-homem, Batman, etc., até outras revistas populares, as mais diversas possíveis, catálogos de desenhos e livros para colorir, etc., era uma produção gigantesca. Provavelmente que tudo isso também desaparece numa avalanche de digitalização e, infelizmente, a editora Brasil-América que tinha um acervo extraordinário, que poderia servir hoje como um clipe-art, para usar um termo antigo, extraordinário, não tem mais disponível ou algumas pessoas têm algumas coisas dessas, você tem que ficar garimpando isso dentro dos canais que existem aí. Muito bem, então, nesse livro do Contra a Comunicação, no décimo antigo, você tem uma espécie de representação do que era essa própria prática do Marda. E tem um elemento que eu ainda não falei aqui, mas que está subentendido em tudo que eu estou falando, que é o próprio trocadilho infame de Marda com Merda, quer dizer, essa sugestão do mau gosto também nesse sentido. Um dos melhores representantes, provavelmente, não propriamente do Marda, mas do espírito experimental que rondava as novas ideias como a do Produção, é o Tom Zé, que foi recelebrado na época, aquele famoso refrão da música dele, porque é made, 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 made em Brasil. Tom Zé deu muito essa medida do Marda, quer dizer, de uma cidade como São Paulo, que era o centro de produção cultural, artística da época, inclusive da música industrializada, e ao mesmo tempo é uma cidade que ainda tinha elementos de caipirismo e uma série de outras coisas, quer dizer, as contradições da metrópole. Existem poucos livros sobre a obra do Rogério Duprá e na obra do Rogério Duprá há dois pontos cegos que eu tenho trabalhado o tempo todo e isso é objeto da minha pesquisa. Um deles é a questão da passagem dos músicos do Grupo Música Nova pela Universidade de Brasília nos anos 60, antes do golpe de 64. temos sofrido o impacto do golpe de 64 e depois é o Marda, justamente. Na verdade, do que eu consegui apurar, porque tem muito pouco dito sobre isso, o Marda é um movimento que acontecia já desde antes de 1968, provavelmente já havia algumas ideias que convergiam para o Marda desde 66, mas ele acontece efetivamente em 67. O Máximo Barro, autor de uma das biografias do Rogério Duprá, que é essa aqui, Rogério Duprá Eclatismo Musical, que foi publicada pela coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mas está esgotado, de qualquer forma eu vou deixar referência aqui na explicação do vídeo, ele diz assim, com Pinhatar e outros colegas não conformados com o momento social, artístico e cultural que vivíamos, formaram o Grupo Marda, visitando perfunctoriamente as piores esculturas de São Paulo em arremedos de comícios, apelando discursos rebarbativos e até descerrando placas comemorativas. Os jornais comentaram amplamente quando foram expulsos um desses achincalhos do cemitério do Araçá. Eles fizeram um happening dentro do cemitério do Araçá. O mar desemplifica sem retoque a carga de discrepâncias que iria eclodir logo mais em Woodstock em agosto de 1969. Isso é a opinião do Máximo Barro. Ele vai falar outras vezes sobre o Marda, mas as passagens destinadas a comentar essa questão são muito pequenas. O mesmo acontecendo com outros textos que tentam fazer um apanhado da obra do Rogério Duprá. Esse... ...situa-se principalmente em torno da colaboração que o Rogério Duprá faz principalmente como cineasta, que seria de certa forma um exemplo muito interessante para ser analisado também na cultura das bordas, mas fica para um programa posterior, que seria o Walter Hugo Cury. O Walter Hugo Cury que acabou ficando que acabou ficando conhecido de forma um pouco bizarra a partir do famoso filme da Xuxa, que na verdade é um filme dele, um filme dele com Tarcísio Meira, que a Xuxa também trabalha. Esse é um dos filmes do Walter Hugo Cury, de uma série de filmes que ele tinha sempre uma personagem meio autobiográfica, que é um menino que se chama Marcelo, e esse Marcelo tem várias idades diferentes em diferentes filmes e sempre é uma espécie de alter ego do próprio diretor. O Walter Hugo Cury é um diretor muito singular na história do cinema brasileiro, trabalhou com atmosferas muito intrincadas, com coisas muito misteriosas, um tipo muito incomum de cinematografia no Brasil, e o principal trilheiro dele, o principal músico que fez as principais composições para o Walter Hugo Cury foi justamente o Rogério Duprá. Mas o Rogério Duprá tem uma carreira musical bastante ampla e complexa, e aí você encontra uma musicóloga também que escreveu sobre ele esse livro aqui, Rogério Duprá, Sonoridades Múltiplas, da Regiane Gaúna. Esse livro também está difícil de achar hoje em dia, e novamente nesse livro também há uma descrição muito breve sobre o Marda. Diz ela que a passagem que ela fala do Marda é a seguinte, as incursões de Duprá no campo da arte abrangeram também a produção, criação e direção de alguns happenings, entre eles em 1966, aqui ela citou a data, está o Marda, movimento de arregimentação radical em defesa da arte, e consistiu por um dia numa espécie de movimento de gozação. Ela, no entanto, vê o Marda como um movimento de um dia só. Um grupo formado por Rogério Duprá, Déspin, Atari, Damiano Cozella, Alexandre Pascoal e outros, visitou vários pontos representativos da cidade de São Paulo, chamados por eles monumentos mardosos, entre os quais a estátua de Borba Gato, situada na Avenida Santo Amaro, Zanassu, Aveão de Santos Dumont, na antiga Praça 14 bis, não era exatamente isso, a extinta bandeira paulista do prédio Gazeta, porque a gente vê, eu digo que não era exatamente isso, porque na reportagem da Marisa Vares Lima estão lá, do lado do avião, mas é outra situação e é um outro avião, né, a extinta bandeira paulista do prédio Gazeta, na Avenida Paulista, os cemitérios da Consolação e do Araçá. Para o grupo, esses pontos representavam a exibição cafona do status da elite paulista, paulistana, perdão, ao perdurarem nos monumentos pequenas placas com mensagens, ao pendurarem, perdão, novamente, nos monumentos pequenas placas com mensagens satíricas buscavam ridicularizar os costumes burgueses. O evento terminou no final da tarde num convescote em cima dos túmulos do cemitério do Araçá, de onde o grupo foi retirado à força pelos policiais. Há uma foto, inclusive, aqui disso, outro espetáculo inspirado no Happening foi o Plug, e aí ela vai falar sobre essa questão do Happening. O Plug foi um espetáculo feito pela Ródia, e há notícias também de se tentar fazer atuações mardas junto com a Ródia, mas a Ródia acabou recusando, como recusou a Vida, Paixão e Morte da Banana, que é um outro roteiro que não foi feito pelo Desce nem pelo Rogério Duprá, mas sim pelo Torquato Neto e outros, pelo Capinã, e que ia ser um programa de televisão e acabou não acontecendo. Então, o que é interessante assinalar aí? É essa proximidade muito grande entre artistas de uma assim chamada arte erudita e o universo do consumo popular. Esse momento é um momento de articulação muito interessante que tem tudo que ver com essa ideia da cultura das bordas, exceto pelo fato de que a ideia de cultura das bordas é uma ideia que positiva ou que vê legitimidade e grandiosidade nisso que o Marda via somente derrisão e não é com isso não quero dizer que eu ache que a estátua de Borba Gato é um grande acontecimento da obra de arte, só leio isso numa chave irônica, mas ao mesmo tempo o uso da fotonovela como uma suposta cultura de baixo repertório para veicular alto repertório nos tornou, nos criou a oportunidade de pensarmos o quanto de alto repertório pode existir no assim chamado baixo repertório da cultura popular. Então, quando a gente se depara, para voltar novamente lá ao Jacques Douglas, quando a gente se depara com o Jacques Douglas e com os enquadramentos muito interessantes que se passam, eu vou avançar um pouquinho, quando a gente vai vendo desde os enquadramentos mais convencionais até algumas situações que podem ser interessantes, a gente vai vendo a potencialidade desse desse discurso visual. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje, essa foi a fotonovela, gênero editorial, vamos dizer assim, que hoje praticamente ninguém conhece e que acabou, deixei para o final isso, acabou virando uma coisa que muita gente conheceu, que é a famosa novela mexicana, o termo que a gente usa até hoje da novela mexicana, que aliás não é um termo novo, já foi usado antes muitas vezes, assim como se usava cinema mexicano, essa tendência que hoje também a gente repara em um outro tipo de configuração, na imensa produção de Bollywood, que daria um ótimo tema de cultura das modas também, o cinema indiano, que infesta, inclusive, há uma grande quantidade de filmes de Bollywood oferecidos nas plataformas tipo Prime Video, tipo Netflix, você encontra muitos desses filmes, de tal modo isso é disseminado que hoje até filtrozinhos para fazer filmetes no iPhone, você tem lá no iMovie, você tem um filtrozinho para fazer Bollywood, ou seja, isso que hoje está no Bollywood, ou está na novela mexicana, que continua, permanece sendo um gênero com muita força, foi totalmente trazido do terreno da fotonovela, ou seja, a fotonovela foi o caldo de cultura a partir do qual se formaram essas outras formas televisivas que ainda permanecem existindo, porque nas séries, mesmo nas séries que hoje são consumidas em grande quantidade, está presente esse mesmo tipo de dramaturgia, construção dramatúrgica característica da fotonovela. Então, com isso, eu me despeço, convidando vocês para que daqui a 15 dias, é sábado sim, sábado não, vocês voltem aqui para a gente ter mais uma conversa sobre a cultura das bordas. Aquele abraço e até lá. para a cultura das bordas. E aí Obrigado.